Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com uma qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área, hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um episódio, mano, de GTA V, vida de patrão. Rapaziada, é o seguinte, antes de começar o vídeo, eu peço a todos vocês que deixem aquele like pesado, beleza? Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, mano. E é isso aí, vamos bater 2 milhões, pode crer? Vamos bater 2 milhões, conto com todos vocês aí, mano. Mostra pra algum amigo que ainda não conhece o canal, que aí a gente chega lá nessa marca rapidão, pode crer? O canal da galera vai estar na descrição, mano, e é o seguinte, se a gente bater 2 milhões até o mês 5, mano, a gente vai trazer um filme do vida de jovem. Então compartilha essa notícia aí, mano, pra gente tentar chegar nessa marca aí até o mês 5, pode crer? Tamo junto, velho, é nóis, bora pro vídeo. Pá, você é doido, mano, na moral, não quero nem que você fique perto de mim, não, tá ligado? Não quero nem que você fique perto de mim, não. Rapaz, calma aí, calma aí, você vai passar, você já passou. Esse cara é doido, rapaz, não, não interessa, não interessa, você tá ficando doido. Que que é isso, que que é isso, que que é isso, vamos ter calma aqui, que gritaria é essa, gente? Esse cara, pô, esse cara aqui, ó, que você falou aí, velho, ó, pra ele me ajudar nas paradas, esse cara não tá me ajudando não, esse cara tá me atrasando, entendeu? Ô, tio, o que que aconteceu, meu jovem? Você tava dando tudo certo, você acabou de pegar 4, melhor que eu te ver. Esse cara explodiu um ônibus, entendeu? Explodiu um ônibus, a polícia chegou lá, a gente teve que fugir. Eu nunca, nunca aconteceu isso comigo, rapaz. Você explodiu um ônibus? Fala pra ele aí, prazeres, fala pra ele aí. Tinha passageiros dentro? Não, não, não. E tá aí, você explodiu o ônibus porque a passagem tá muito cara, é isso? Não, 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 o que aconteceu foi o seguinte, deixa eu explicar. Tava saindo, juntamente com o nosso amigo TJ da boate, que a gente foi atrás de, tava indo atrás dos funcionários, entendeu? E isso, quando a gente tava indo atrás dos funcionários, a gente passou, coincidentemente, no galpão da nossa rival, entendeu? E aí, e olha aí o que aconteceu, eles estavam com um caminhão de som, entendeu? Que era pra fazer a publicidade deles. Ah, você tá falando tipo um trio elétrico? Exatamente. E a rival, no caso, era da... Casa Clube! Olha só, deixa eu te falar, imagina, velho, o tanto de dinheiro que esses caras perderam, aquele caminhão lá cheio de som, tá ligado? Imagina o tanto de dinheiro que eles gastaram naquele caminhão lá, velho. Mas rapaz, tá muito exaltado, calma, velho, deixa eu que eu resolvo, deixa eu que eu resolvo. Faça o avô aqui, meu jogador, velho. Que prazer, explica isso daí, de novo, foi. Rapaz, rapaz, foi, 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 muito engraçado, rapaz. Engraçado, engraçado. É um cigarro, TJ? Quero não, obrigado. É, só acender meu cigarro aqui. Você tem que relaxar, meu jogador, você quer uma água, alguma coisinha, eu peço pra pegar pra você. Não, 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 tô de boa, tô de boa. Oi, então... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, agora não tem como você defender ele não, tá ligado? TJ, eu não tô aqui pra defender ninguém. Ele não precisa ser defendido, ele precisa ser parabenizado, TJ. Parabenizado? Como assim parabenizado, pô? O cara cometeu um crime ou... nem lembro o seu nome. Você tem que entender, TJ, que pra certas coisas a gente precisa ter o coração mais duro, Entendeu? Ele não quis fazer nenhum mal a ninguém. Ele só quis te ajudar, entendeu? E ajudar a sua boate, o seu novo investimento, entendeu? Pelo que eu fiquei sabendo, o primeiro e o melhor. E ele realmente tá fazendo de tudo para que possa ser o melhor investimento da sua vida. E ele dando fim nesse, digamos que um trio elétrico lá da Casa Clube, a sua rival, você pode ter certeza que isso abre muitas portas para você, certo? E mais uma coisa, se fossem eles no lugar do Maurício, eles iriam fazer a mesma coisa, TJ. Você pode ter certeza que a primeira oportunidade que eles tiveram... Esses caras são desse nível aí, mano? Esses caras aí? Você não conhece a concorrência da cidade, entendeu? Aqui é um mais sujo que o outro. Não que a gente seja sujo, entendeu? É que a gente só quer ajudar o nosso novo investidor, entendeu? A ter sucesso no seu projeto, certo? Se é que você me entende. Eu tô entendendo, eu tô entendendo o ponto aí que vocês estão querendo falar de ajuda, que vocês estão querendo me ajudar, entendeu? Eu aconselho você colocar até segurança na sua boate, porque duvido nada dele, TJ. Então, esse é o problema, eu não quero me envolver com esse tempo, com esse tipo de pessoa, entendeu? Que... Isso não é de mim, pô, de criminalidade, essas coisas assim. TJ, infelizmente, nesse ramo, você vai estar sujeito a isso. Eu não vou dizer que você tá livre disso, porque realmente você não tá. Você vai estar sujeito a isso. Mas, é aquilo. Se quiser, a gente pode tomar conta pra você, que eu vi que você não... Ainda, né? Daqui pra frente, você vai mudar isso aí. E não tem um coração muito duro, pode deixar que o Maurício vá resolvendo pra você. Eu vou resolvendo. Não, não, eu vou resolvendo, eu vou resolvendo isso aí, entendeu? E falar em resolvendo, eu tenho que voltar, entendeu? Pra rua aí, eu tenho que resolver mais algumas coisas pra tentar colocar essa boate pra funcionar essa semana ainda. E outra, conseguimos o melhor DJ da cidade, do estado, entendeu? E olha lá se não for do país. Mas, mas o negócio é o seguinte. Eu tô sentindo que você só dá uns tiros certeiros. Esse cara ali, ó, esse cara ali, resolveu pagar o dobro. E tipo assim, agora eu vou ter que arrumar esse dinheiro pra pagar pro DJ, entendeu? DJ, você pode tá achando que ele tá se precipitando, tomando, tipo, as rédeas, explodindo... Explodindo não, eu vou falar, porque eu não vou falar assim que fica feio. Mas dando prejuízo à concorrência e pagando muito pra um DJ que você não tem certeza se vai te chamar tanta atenção. Mas você pode ter certeza que vai. Eu garanto que você já deve ter estipulado um ganho na sua mente. Você pode ter certeza que com o Maurício no meio, você vai conseguir o triplo disso, entendeu? Entendi, entendi. Eu vou... Eu vou lá voltar pros meus afazeres lá, que eu tenho que resolver um problema antes também. Ai, ai, tenha calma. Tenha calma. Mas beleza, então. Qualquer coisa, você pode me perguntar... Passou por cima da grade isso mesmo. Tô te falando. Por cima da grade? Aí, vamos mudar de assunto aí, ó. Ô, na moral, na moral, isso aí é uma... Escuta isso daqui, ó. Escuta isso daqui, a história aqui, ó. Vamos mudar de assunto aí, ó. Diz ele que o veículo passou por cima da grade aí, ó. Por favor, vamos mudar de assunto aí. Isso aí, né? Isso aí, né? Tudo bem, tudo bem. Alguém pode ter morrido lá, velho. Isso aí, vocês... Na moral, aí, ó. Vou resolver uns problemas ali, depois eu... Depois eu dou um toque pra você aí, prazeres. Pode crer? Ah, você vai sozinho agora? Vou, vou, vou. Ah, então beleza, então. Ó. Alô. Qualquer coisa você liga, hein? Ok. Caramba, velho. Na moral, velho. Eu não sei onde eu tô me envolvendo. Esses caras... Esses caras acham normal explodir um ônibus assim, pô? Dos outros? Um bem, um bem, o material de outra pessoa? Ai, caramba, velho. O que que eu tô me metendo? Agora eu tenho que ir lá na lojinha lá do... Do seu Zé, mano. Do seu Zé Domingues. Tem que ir lá pra poder cumprir minha palavra. Tô falando, rapaz, velho. Que engraçado de doido. Eu poderia ter visto. Eu queria ter visto essas coisas, velho, entendeu? Eles precisam se controlar mais, bicho. Eles ficam rindo na frente do cara. O cara já tem um emocional fraco, entendeu? E desse jeito vocês vão prejudicar os negócios, pô. Não, tudo bem, tudo bem. Maurício, eu não vou te julgar, entendeu? Não vou te julgar porque realmente, entre aços, você ajudou ele, né? Eu faria o mesmo também, eu faria o mesmo. Mas você precisa tomar cuidado, pô. Você precisa tomar cuidado. Você viu como o moleque saiu assustado aqui? Daqui a pouco o moleque desiste dos projetos da boate aí, entendeu? E acabou a nossa mina de ouro, entendeu? Esse moleque, ele é uma mina de ouro, entendeu? Uma fonte de dinheiro. Só que é mimado pra porra, mano. Parece uma cascata d'água, só que... Não é, não é. Daqui pra frente, daqui uns anos, ele vai ser um ótimo investidor, um homem de negócio. Mas agora ele tá começando. A gente tem que tomar cuidado pra não perder. Então, Maurício, fica esperto, cara. Toma cuidado pra não fazer nenhuma cagada, beleza? Tenta pensar antes de agir. E não agir depois do vento também. Eu vou agir com... Pode deixar, pode deixar. Ok. Será que esse cara vai tá ali, mano? Eu não sei, eu não sei, mano. Eu só sei que... Aqui, ó. Ele trabalha nas conveniências aqui, ó. Deixa eu... Deixa eu encostar aqui, ó. Rapaz, aquelas cabeças de boia, rapaz. Ó, um garrote. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Aqui o barco vai pulando em cima de todo, bicho. Meu sonho é comprar um vizinho. Eu tenho um fazendeiro lá que tá vendendo um bezerro, rapaz. Tu fica só em cima daquela égua lá, pra cima e pra baixo. Não, rapaz. Eu vou ficar na égua da sua prima e tu vai... Isso, rapaz. Isso, cara, esse bicho é doido. Vai ver o seu só. Daqui a pouco a gente vai ver. O bezerro tá no outro... Será que o dono tá aí? Cadê o dono? Vou cagar. Cagar? Isso. Calma, mano. Tem que esperar isso aí. Tô esperando aqui faz 10 minutos, já. Ah, entendi. Hum, deixa eu ver aqui, mano. Ah, imagina, tem até umas paradinhas da hora aqui, ó. Ó. Rapaz, rapaz, eu acho que esses carros ali é daqui que voa. Já inventou esse carro vermelho ali, ó. Olha ele aí, olha ele aí. Opa, opa, seu Zé. Zé Domingues. Ué, rapaz. Que foi, rapaz, hein? Por que é que eu é? Eu tenho que ir, porra. O cara tá te esperando ali das antigas. O cara tá te esperando das antigas ali, ó. O que foi, rapaz? Tô sabendo aí, rapaz. Deixa eu te falar. Deixa eu te falar. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Chega aí. O negócio é o seguinte. Tudo bom? Eu vim aqui uma vez, lembra que eu vim aqui comprar um bilhete de loteria? Rapaz, eu tô lembrando dessa cara mesmo, rapaz, hein? Você deixou eu ficar devendo ainda. Você deixou eu ficar devendo ainda. Acho que era dois contos, dois contos. Tava, tava... Ah, tu tá diferente, rapaz. Foi um cabelinho aí. Que diabete, rapaz. Ah, seu Zé. Deixa eu te falar. O negócio deu certo pra mim, entendeu? Deu certo pra mim. Aquele bilhetinho que eu comprei aqui, ó. Deu sucesso. Entendeu? Como assim, rapaz? Cê... Cê tá rico, rapaz. Cê tá rico, rapaz. Rico não, seu Zé. Eu tô milionário, entendeu? Nossa senhora. Deixa eu te falar. Deixa eu te falar, seu Zé. Deixa eu te falar. E como prometido, eu falei que ia te dar um... Um milhão, né? Então eu vou te dar, entendeu? É só cê me passar o número da sua conta que eu vou depositar um milhão lá na sua conta lá. Beleza? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu... Calma aí, calma aí, rapaz. Levanta aí, levanta aí. Ai, meu Deus do céu. É um milhão, carai. Um milhão, carai. Calma aí, rapaz. Tá falando sério, rapaz? Um milhão? Opa, prometi. Se eu falei, cê me vendeu o bagulho ainda faltando dinheiro. Então, pode ter certeza. Ai, meu Deus do céu. Não é possível. Isso é mentira, rapaz. Mentira. É um milhão. Claro que eu sei quanto é que é um milhão. Claro que eu sei. Pode ficar tranquilo. Vai a merda, rapaz. Pera aí que agora eu tô milionário. E zé, sai daqui, rapaz. É isso, é mentira. Eu tô é rico, doido. Eu tô é rico, doido. Sai daqui, doido. Bora, mas é que sai o pé daqui, rapaz. Mas não querendo. Deixa o cara, rapaz. Não precisa disso, não. Rapaz, doido. Não precisa disso, não, senhor. Rapaz, um milhão, doido. Pega minha tonta conta aqui. Eu vou dar um papelzinho que cê já está aqui. Com a hora nesse carro eu ia comprar meu boi. Comprar também um vizinho e deixar tomar em doido. Pera aí, pera aí, Sousa. Eu ia ter um misto e também tem uma vaca. Quando eu comprasse a vaca eu ia entrar na vaca. E aí tira leite e depois comprar o boi. Ô, velho, você tá doidão? Eu tô rico, rapaz. Desculpa, desculpa, desculpa. Como assim tá rico, Tião? Ficou doido, né? Aí, ó. Escuta isso aí, ó. Rapazinha que veio, comprou um bilhetinho e adivinha? Premiado. Além de mentira, rapaz. Ih, rapaz, já não ganhou cabrita igual, rapaz. Já não dá cabrita não é o que eu tô querendo, né? É sério isso, Tião? Ele tá cheio de dinheiro esse rapaz. Ele tá cheio de dinheiro, milionário. Quem tá cheio de dinheiro é o seu Zé, viu? Ô, você não quer me dar um milhão também, não, amor? Escavou, escavou. Se eu der um milhão pra todo mundo, eu tô... Vou não, vou não, vou não. Aí, ó. Seu Zé. Seu Zé aqui falou bem assim que tá com um milhão também. Então vocês podem cobrar dele, viu? Cobra dele e se são amigos dele. O que é aquele leite lá que eu te dei aquela vez? João, João, João. Ô, Zé. Ô, Zé, calma aí, Zé. Vai cobrar a casa da régua, rapaz. Ô, Zé, calma aí, Zé. Vai cobrar o caramba, vamos passar ele lá. Ô, Zé. Eita, mano. Se o cara foi, não, olha lá. Deixou até a loja aberta. Eita, mano, olha o outro. Ô, parceiro. Oba. Dá um milhão também, você não pode, não? Não posso, não. Se eu fosse dar um milhão pra todo mundo. Eu faço apresentação de sinal quando precisa. Eu vi que você tava dançando aqui essa aí. O que é a sua apresentação, quando eu tô dançando aqui? É, gostou? Eu gostei. Tu dança bem, viu? Tu dança bem. Ô, Zé, não é negativo com esse talento, não. Que aqueles programas véi que tu ficar vendo, não, Diacho. Na TV. Ó isso aí, ó. Ó isso aí, ó. Ó isso aí, ó. O parceiro tá aqui e ele é gente boa. Eu creio que ele trabalha e não é muito à toa. Mas ele é chegadinho, ele é chegadão. E agora ele vai me dar um milhão. Então vamos acelerar porque agora vamos dançar. Um milhão que eu tô esperando a minha condeposita. Vai jogando esse milhão porque agora eu tô querendo. O parceiro anda logo porque já tá escurecendo. Ó, vai, ó, ó. Muito obrigado, Zé, Zé. Na moral, toma aqui, ó. Toma aqui, ó. Toma aqui, ó. Toma aqui, ó. Isso aqui é um bolinho de nota de cem. Não é um milhão, não, mas... É, hoje que não vai se escabaçar, lá, mano. Bora naquela lenda que bordeu lá, vô, vô. Bora, bora que as clima tá esperando. O outro deixou aí, ó, a loja aberta aí, mano. Ó isso aí, ó. Caraca, velho. Que doideira, velho. Dinheiro traz felicidade. Pra quem fala que não traz, olha aí, ó. Dinheiro traz felicidade sim, é, pô. Tá ficando doido? Mas vambora lá, vambora lá, mano. Ah, velho. Até que enfim cheguei aqui. Caraca, vamos ver como é que tá essa situação aqui, mano. E ver o que que falta fazer. Prazer, eles falaram que era pra eu vir pra cá. Então eu tô aqui, né, mano. Vamos entrar aí. Tchau. 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 O negócio é divulgar, mano O primeiro show, marcar a data E divulgar o primeiro show pra ver se vai dar muita gente, velho Deixa eu ver ali se eu converso com Com Eita, mano Caraca, mano, que loucura, mano Opa, e aí, mano? E aí, rapaz, tudo bom? Como é que tá? Vamos olhar fora ali rapidinho pra dar uma olhadinha Que agora eu gostei de ver, mano Gostei de ficar olhando a boate aqui Chega e... Ufa, muito irado Como é que você fez isso tão rápido, velho? Contatos, né, rapaz? Olha isso aí, velho, a gente chegou aqui, o negócio tá em construção Agora o negócio já tá fluindo, já tá praticamente Tudo pronto Eu te falei que era sucesso, rapaz, eu te falei que era só colar Entendeu? E que era pra confiar Olha isso aí Coisa de outro mundo isso aqui, né, rapaz? Boate, isso aqui é boate de primeira linha Rapaz, de um porão virou uma boatezona top, velho Top, top demais, velho E o DJ gostou lá ali? Ele tá fazendo teste Acho que ele trouxe um ajudante, aí o ajudante tá, tipo, regulando o som e ele tá aqui embaixo Eles passam o dia todo, eles passam o dia todo aí regulando esse som aí, entendeu? Entendi, entendi Mas é que, ô, ô, prazeres Pois não É... Se eu falei alguma coisa lá que te ofendeu, tá ligado? Foi mal aí É porque eu não tô acostumado com esse jeito que cês tratam as coisas não, entendeu? Ah, rapaz, tudo bem, tudo bem Até porque tu tá começando agora, entende? Entendi, entendi, mano Aí, ó Mas de onde você tirou esse nome? Qual? Galaxe Isso aí, rapaz, isso aí é uma longa história, entendeu? Entendi, entendi, mano Aqui, então eu vou fazer o seguinte Vamos divulgar Agora já tá tudo pronto, né? Parece que tá tudo pronto, né? Na verdade Vamos então divulgar o primeiro dia de evento aqui, entendeu? Aí a gente já faz os anúncios, investe em anúncios Tudo certinho E vamos ver como é que vai dar, mano Como é que... Se vai dar certo isso aqui, mano Pode anunciar aí, pode anunciar aí Pode deixar que eu não tô criando aqui Já tô bombando aqui no Instagram Nas redes sociais, ó, ó Vou tirar foto aqui do evento Entendeu? Vou começar a divulgar pra Mais e mais pessoas conhecerem aqui na cidade, ó, ó Beleza, beleza, mano Agora eu vou tentar, sei lá Vou tentar arrumar um Um carro de som Uns banner pra colar por aí, tá ligado? Eu vou Vou trabalhar na publicidade agora, mano Beleza? Tá presente de ajuda pra ir lá contigo, rapaz? Ah, vambora, vambora lá, vambora lá Caraca, doido, que loucura, velho Olha isso aqui, velho Bom, galera, esse aí foi o vídeo Mano, se você curtiu Deixa o like, se inscreva aqui no canal Se você não for inscrito, beleza? A galera da galera que participou Vai estar na descrição Passem lá, mano, e se inscrevam Pode querer Tamo junto, velho É nóis E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho